Olá, Domingo no Fantástico, uma entrevista com o Luva de Pedreiro, o baiano que já conquistou 15 milhões de seguidores com o seu jeito único de comentar o futebol. Irã Santana Alves vai contar como tem lidado com o sucesso e com as polêmicas envolvendo seu ex-empresário. Como que ela levou? É, receba? Receba. E a gente vai falar de um comportamento perigoso que em alguns países é considerado crime. E retirar a camisinha discretamente, sem aviso prévio, durante a relação sexual. Isso tem nome? Cheguei na Santorini de Alagoas. E o Paulo Vieira foi até Piranhas para investigar a morte de Lampião e tirar o chapéu para a mulherada dessa cidade. A senhora fez a jangada, a senhora pescava, a senhora voltava para casa, a senhora preparava o peixe. A senhora era o Rodrigo Hilbert da época. É Brasil, é fantástico. Logo depois do Domingão com o Hulk. Nosso Domingo Juntos.